Eu achei o máximo É esse tipo de amizade sincera que eu quero, hein? Bom dia, gurias! Tudo bem? Carnavalou por aqui! Gente, é carnaval, feriado de carnaval, na verdade, né? Já que não iremos fazer nada de carnaval Vou mostrar pra vocês o nosso feriado, o nosso final de semana Hoje é sábado de feriadão Acabei de perceber que tô sem brinco, tenho que subir e colocar A gente tá se arrumando pra ir num restaurante muito legal que tem em Serra Que é perto aqui de Vila Velha E aí, vou levar vocês com a gente, vou levar vocês passear também E tô com um lookito aqui, já vou mostrar pra vocês Só vou lá colocar um brinco, que agora que eu vi que eu tô sem E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos nossos dias aqui Acho que hoje, amanhã pelo menos Agora sim, coloquei brinquinhos e acessórios Vou com esse look, gente Esse vestidinho, ó Tô com um brinquinho de pérola Um batom metalizado Não tenho costume de usar, mas achei que ficou bem legal A gente vai pra um restaurante, ele é na praia Então por isso que eu escolhi um look mais solto, assim, ó Um look assim, ele tem uma fenda O meu calçadinho, uma rasteirinha branca mesmo Porque é praia E é isso, ó Achei que ele fica bem bonito aqui na frente também Estou esperando o meu amor, que já está quase vindo E vamos a la playa Estamos chegando aqui no restaurante Silvas Que eu falei que eu vinha E é assim, ó, gente Ele é todo aberto na praia Tá tendo música ao vivo, por isso que tem um pouco de barulho ali Mas olha que gracinha que é, gente Aí tem um balanço ali que o pessoal tira foto, sabe? Eu achei o máximo Ó lá, lá no fundo Tem o palco que o pessoal tá tocando música ao vivo E aí aqui o pessoal Toma banho E ali tem um balanço que eu vou depois Eu só não vou passar agora porque tá molhado E eu não tô com o pé molhado Mas ali, ó, tem um balanço pra tirar foto É muito gostoso, assim É bem na praia mesmo Olha que legal Oi, cara! Oi, amor! Gente, chegou o nosso comi... Nossa comida! Nossa comida, ó! Que éber! Esse é diferente daquele que eu já comi lá no Triângulo Que eu sempre mostro pra vocês Mas deve ser bom igual Chegou mais comidas por aqui, gente De aipim com carninha de sol Que delícia! Voltando aqui, gente Que eu falei Olha que gostoso esse lugar O pessoal fica sentadinho Aqui tem o balanço Pra tirar foto Agora vai ser minha vez Muito bacana aqui, ó Simples Kinda wishful About things And you're Kinda simple But like a pistol If I Sometimes you get under My skin like a lover And sometimes you don't wanna Come back Cause you'd rather Stay out with another Talking to strangers And make out spontaneously Now I'm so tired of hearing all your stories About the drunk, about its bragging and the glory You're such a nice guy When you're not just talking about yourself And the way of how you dwell I get it Oh, I'm so tired of hearing all your stories About your rich friends Já voltamos pra casa, gente Agora eu vou tirar essa maquiagem Já coloquei pijaminha Tô aqui de pijama Porque, gente Eu tô caindo de sono Vocês não fazem ideia Nossa, eu almocei E comecei a ficar assim Na meia luz Tô com muito sono Mas vou tirar essa make Porque não vou mais sair Então a gente vai ficar de boa em casa E eu quero ficar com a pele limpa Deixar a pele respirar E até quero mostrar pra vocês Que eu vou usar Provavelmente um Cleansing Oil Eu tenho alguns produtinhos aqui E eu vou usar esse daqui, ó Que é o Cleansing Oil Da Biore Que eu comprei lá em São Paulo Da Biore não Da Radalabo, gente Desculpa Da Radalabo Então eu vou mostrar pra vocês Como é que ele funciona no rosto E eu gosto muito De usar produtos assim Principalmente quando eu tô com uma make Um pouco mais pesada Que nem hoje Que eu tô com base De alta cobertura Com uma pasta que eu passei na sobrancelha Ele é muito prático Você põe assim na mão E aí você espalha assim Ele derrete Que ela de toda Aí eu tô derretendo toda Toda a maquiagem E aí ele vai derretendo Olha que linda, não é? E você nem precisa ficar tipo Se matando De esfregar Sabe? Você só vai passando no rosto E aí depois Quando você tirar isso aqui Com água Ele simplesmente Derrete Sai tudo E não vai ficar pele oleosa Não vai ficar nada É muito bom Tem de várias marcas Aí as marcas nacionais Eu acho que elas estão começando A trabalhar com isso Mas vocês encontram Vários desses produtos Em Instagram De cosméticos importados Eu vou lavar só com água E mostrar pra vocês E olha isso, gente Claro que fica um pouquinho De resíduo Aqui e aqui E agora a gente vem Com água micelar Com demaquilante E tira realmente Todas as impurezas Mas um produto desse É muito bom pra amolecer A maquiagem Pra você não ficar Esfregando, esfregando, esfregando Esfregando, esfregando Assim no olho Pra tirar rímel Pra tirar delineador É muito bom Meu nariz tá coçando Eu tô com minha espinha aqui, gente Tá dolorida, viu? Eu tenho um adesivinho também Inclusive Muitas coisas que eu divido Com vocês aqui De skincare De cuidados com a pele Eu divido muito, muito mais Lá no meu Instagram Que é o Produtinhos da Tami Então me segue por lá Que todos os dias Tem dicas novas Pra vocês De produtos Beleza? Agora eu vou Limpar esta carinha E acho que eu vou dormir Um soninho Porque eu tô com sono Acordei Depois de um soninho De duas horas Agora a gente vai ver um filme Aqui no sofá Vou comer um iogurte grego De pêssego Porque tô começando A ficar com fome Mas não tô afim De fazer pipoca Nem nada Então vou comer o iogurte Ver como é que a fome Se comporta Senão eu vou comer Mais alguma coisa E eu não sei ainda Que filme que eu vou escolher Eu queria assistir Com o Bruno Aquele Ai todo mundo já conhece Chama Como eu era antes de você Mas vamos ver aqui Se a gente vai assistir Mesmo ou não Esse E aí eu mostro Pra vocês E aí eu decidi Gente Assistir Grey's Anatomy Que eu não tava sabendo O que assistir O Bruno não quer ver filme Aí ele tá jogando Um jogo de uma cobrinha No celular Deixa eu tentar mostrar aqui Ó o joguinho dele É super famoso Quem conhece aí Manda um salve Embaixo Vocês conhecem O jogo de cobrinha? Ele tá jogando aqui E eu tô assistindo Grey's Anatomy Mas agora a gente vai parar Pra fazer uma jantinha Bem gostosa Gente Eu vou tentar Fazer um risoto A carbonara Só que eu não tenho Arroz de risoto Então eu tô fazendo Arroz normal E aí aqui É o bacon Que eu quero fritar Bem fritinho E aí depois Eu vou fazer O molhinho carbonara Que é com queijo E ovos Vamos ver se vai dar certo Se der certo Eu posso gravar pra vocês A receita E ficou pronto Nosso risotinho A carbonara Gente Só falta saber Se tá bom Né Vamos ver se ficou gostoso Agora Deixa eu pegar Com vocês aqui Pera Deixa eu pôr aqui perto Porque a chance De dar errado É grande Não é linda Ó Hum Acho que tá bom Eu coloquei Eu coloquei dois ovos Não sei se foi muito Na receita Ou não Mas a gente vai Descobrindo sabor Não é mesmo E depois De um jantarzinho Muito especial O que temos é Crash Vamos jogar gente Na verdade Nós compramos Esse jogo lá em São Paulo Porque o Bruno Joga muito videogame E nunca tem um jogo Que eu gosto de jogar com ele Então agora a gente Comprou esse Qual que é É três jogos Né amor São três em um Três em um Então vamos começar Pelo primeiro né Vamos começar pelo primeiro Pra ver se dá certo Se eu consigo Passar alguma fase Bom dia domingo Tudo bem Essa cara de quem acordou Faz dois minutos Em pleno onze da manhã Mas olha só Meu amor fez leite batido Muito bom E aí a gente vai tomar café Tá chovendo gente Ou seja A gente tinha pensado Em ir pra praia Então Vocês vão ter que aturar Uma programação de carnaval Blaseada em Netflix Tudo bem? Aí a gente sabe Que tem um noivo amoroso Quando ele esquenta um risoto Com queijo Pra gente comer Assistindo o Grey's Anatomy E tem uma zoiuda aqui Querendo comer o meu risoto É Olha gente Ele colocou Queijinho Mussarela em cima Esquentou pra derreter Ai que delícia Não senhora Tá bom? Esse é meu Nem vem Isso Fica isso Gente Gente Venci a preguiça Desse domingo Coloquei uma blusinha Troquei o pijão E eu e o Bruno Fomos Nossa tá trancado meu ouvido Oxi Trancou meu ouvido do nada Eu e o Bruno Fomos limpar o quintal Lá fora Que tinha muito xixi Dos cachorros E agora a gente vai tomar banho Porque a gente tem Uma noite de frios Uma noite de tábua de frios Lá na Jaque No Diogo Que são Ai Cansei gente De limpar o quintal São os nossos amigos Que estavam ontem Com a gente lá No restaurante do Silvas E ai hoje a gente Combinou de ir na casa deles Então a gente vai tomar banho Se trocar Se arrumar E vamos pra lá Tá bom? Então agora eu vou Tomar banho Daqui a pouquinho eu volto Gente Saí do banho Olha isso aqui Lembra que ontem Eu tava com uma espinha Eu fui tentar apertar a espinha Pra ver se ela saía A inflamação E olha Ficou um beliscão E não saía a inflamação Agora eu vou procurar uma roupa Porque tá chovendo E tá friozinho aqui Então não vai dar De eu ir tipo assim De shortinho De saia De vestido Eu vou querer ir de calça Então eu vou escolher Algum lookito por aqui Estou prontíssima Gente Vou assim Tá mais fresquinho Então não vou de shorts Coloquei um tenizinho Porque eu tô com frio No pé O Bruno tá cantando Lá em cima Enquanto ele seca o cabelo Então se vocês ouvirem Ignora E aí tô assim O cabelo vai meio molhado Meio seco E essa make Gente Eu fiz com vocês O passo a passo Minha sobrancelha ficou bem marcada Não sei se eu gostei Mas eu fiz o passo a passo Com vocês Lá no Produtinhos No Instagram do Produtinhos Então me segue por lá Pra vocês ficarem por dentro E agora a gente vai dar Um pulinho no mercado E vamos pra casa da Jaque Chegamos aqui Esse é o bacon Amigo da Pérola e do Canela Ó É um laser isso? Aí ó É um laser Amor Ele fica doido É um bobão Que lindo De gatil ali Eu não alcanço na parede Tem que ser no chão Pra mim Começamos aqui Com os petiscos Uma cenourinha Com um molho Molho do que amiga? É um molho de ricota Molho de ricota Essa Jaqueline é muito chique Eu já vou mostrar ela pra vocês Porque eu acabei de descobrir Que ela não é uma pessoa tímida E aí tem torradinha Com molho de ricota e cenoura Com gelo, gente É muita chiqueza Mas daqui a pouco Vem a mesa A parte de frios mesmo Olha isso É esse tipo de amizade sincera Que eu quero, hein? Vocês não me esperem Com menos que isso Gente, olha essa mesa Que a dona Jaque Preparou pra gente Que delícia Ó, aqui é assim, ó É foto aqui É o bacon embaixo da mesa Esperando cair Esperando cair alguma coisa, né? Aspirador igual a pérola Gente, olha que delícia Queijo, salaminho Brusqueta Torradinha Patês Cenoura Ô miga, arrasou, hein? Chega de gravar Que a gente quer comer A gente quer ir pra melhor parte Agora é a hora de um joguinho Vai lá, Diogo Sete Miga Ai, grossa Grossa Toma desavisado Nossa Toma desavisado Diogo Vai comer seis Já, Diniz Quando eu falo que eu conheço ele Que que vocês falaram Eu falei Eu já vou comprar Antes dele jogar Olha a discorda Tem gente que vai dormir no sofá Essa noite, hein, Diogo Gente, voltei da Jaque Parece uma maluca Com isso daqui Mas juro que eu não sou Eu só tava gravando Skincare Gravei lá nos stories Do Produtinhos E também Tirei toda a maquiagem E aí vocês vão falar Ai, Tami Mas você só mostra as coisas Lá no Instagram E quem não tem Instagram Gente, é porque eu não consigo Mostrar tudo aqui pra vocês Porque senão o vídeo Vai ter uma hora, né? Então, desculpa eu não gravar Tanta coisa de skincare De cuidados com a pele Por aqui Mas ontem eu já gravei a noite Um pouquinho pra vocês, né? Então, acho que já dá um gostinho E agora eu vou dormir, gente Finalmente Vou descansar Amanhã o carnaval continua Que o nosso carnaval tá sendo muito relax De boa em casa Mas temos aí mais segunda, terça e quarta-feira de folga Ai, que delícia Um super beijo Espero que tenham gostado do vídeo Me siga no Insta Se você tiver Insta E se não tiver Também não custa nada Criar uma conta, gente É só criar um e-mail E uma senha E seguir a Tami Que vocês vão ficar por dentro De tudo que acontece na minha vida Em tempo real Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo